Mais uma vez no Molecão, quando vocês vêm cachorrinho comigo já sabem onde eu estou. Estou aqui no Molecão para falar de algum assunto importante para você que tem o seu cãozinho, que tem o seu animal. Hoje a gente vai falar de problemas cardíacos, das pessoas não, eu já lido com eles de igual para igual. Dos animais, dos cães principalmente, que tem insuficiência cardíaca, essa é a pauta de hoje. A pauta de hoje é um tema bastante importante, Renata, porque muitas pessoas, muitos proprietários, quando descobrem que o seu animal, o seu cãozinho está cardiopata, a primeira coisa que vem é aquela dor. O que eu fiz? Comigo aconteceu isso já. O que eu fiz? Exatamente, acha que eu vou perder o meu cãozinho, fica aquela angústia. E assim, o que justamente a gente quer alertar é que muitas cardiopatias, elas podem ser evitadas. E outras, quando a gente faz o diagnóstico assim, com tempo, com antecedência, a pessoa faz o tratamento e consegue prolongar a vida daquele animalzinho. Lógico que vai ter que ter certos cuidados, mas assim, vida normal durante muitos anos. Porque quando a gente pensa, a Geisa está aqui novamente com a gente, veterinária, para falar um pouco mais disso, porque me assustou hoje quando você falou que a gente tem mosquitinho até que transmite isso. Porque quando a gente fala em cardiopatia, a gente já falou algumas vezes aqui no programa, o cachorro de porte pequenininho pode ter mais propensão a ter, tem que ver a carga genética. Então, a gente acha que é isso. Que é só isso. Que é só isso, eu achava que era só isso. Hoje, conversando com a Geisa, que ela falou que não. Na verdade, assim, o que eu acho que o proprietário tem que ficar muito atento? A prevenção sempre é a melhor forma da gente prever as coisas, né? Por quê? Porque hoje, realmente, os cardiopatas têm, hoje existe um vermezinho, que a gente chama de girofilariose, a gente previne, hoje tem remédios que encontra na loja para prevenção de girofilaria, realmente é um mosquito, e esse verme adulto, ele se aloja no coração. Pode ser uma cardiopatia adquirida que esse cão teve por um descuido do proprietário. O que seria o ideal? Todo mês, todo animal tomar um preventivo contra esse verminho do coração, contra a girofilariose. E, além, outra coisa básica que a gente fala, né, Margarete, que às vezes o proprietário não dá muita importância a isso, que é, não leva a sério que ele também pode se tornar um cardiopata por um simples tártaro na boca. Isso a gente já falou, é verdade. Isso a gente já falou. Isso, a gente vive também alertando, né? E como a pessoa às vezes fica com pena, encontra certas dificuldades de fazer a escovação, de fazer essa higiene bucal, é, então vai passando, vai passando, e aí quando o animal já tá, assim, no estado deplorável, ele justamente já está velhinho, aí a pessoa não pode fazer, porque justamente tem que respeitar uma certa cardiopatia que ele já tem. E outra coisa também que os proprietários pouco também dão importância é com relação ao peso do animal. Gente, é muito importante ter um animal que esteja naquele score corporal ideal, que é levemente pro magro, né, pro acenturado, com boa musculatura, mas sem gordura sobrando, porque um animal obeso, ele pode desenvolver vários outros problemas de saúde, e um deles vai afetar o coração. Mas no mercado já tem, existem, principalmente, produtos pra prevenção, né? Sim, pra prevenir, principalmente em relação à obesidade, realmente. Obesidade é um perigo, pra gente também, pra eles também. Então, o cão, o ideal é manter o peso dele em situação ideal pra evitar que ele se torne um cardiopata. Justamente o que a gente tá falando, o que a gente quer abordar, assim, você pode até perguntar pra Geisa, ah, mas quais são os sintomas de um animal que tá apresentando uma cardiopatia? Justamente o que a gente quer alertar é que seria muito interessante que antes mesmo que ele apresente alguns sintomas, que a Geisa até pode falar a respeito daqueles primeiras coisas que a gente vai observar, é assim, um poodle tá com sete anos, não vai ter que visitar o veterinário uma vez por ano pra fazer a vacinação? Pede pra fazer um eletro, nem custa. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o desembolso é tão grande. Eu acho que a Geisa tem uma ideia até de custo desses exames, que ela pode passar, que não é nada, assim, absurdo do que ela pode realmente ter. No molecão, como tem veterinário de plantão, se tem problema, pode agendar que é feito aqui mesmo. Sim, os aparelhos, tanto de ecodopler quanto de eletrocardiograma, eles são de responsabilidade, de propriedade do veterinário, que tem a especialidade em cardiologia e ele que traz e faz todo o exame. E aí não é essa... as pessoas podem se programar pra fazer, né? O que eu acho importante, hoje até a Margarete falando uns sete anos, eu puxaria pra menos. Hoje é um poodlezinho, com cinco anos de idade, as raças pequenas. A partir dos cinco anos de idade, todo ano eu já faria um exame. Deixa eu ver se... por quê? São raças que têm uma predisposição, né? Maior a se tornar um cardiopata. Que raças seriam essas, Geisa? Hoje a gente fala, hoje o que os cardiologistas falam, os especialistas falam? Poodle, cocker, o cavalier que tá chegando no Brasil, né? Maltezinho. Um maltezinho. Assim, são... tem grandes chances de se tornar um idoso cardiopata. Então, com essas raças eu já ficaria alerta e pede um exame pro veterinário, solicita. O veterinário vai passar, vai chamar um especialista, vai vir, faz o exame. Fazendo todo ano esse exame, quanto melhor, mais cedo o diagnóstico, mais tempo esse animal vive com qualidade de vida. Agora, aqui atrás a gente tem ração pra eles também, né? Que pode ajudar na prevenção contra... Na prevenção não, na verdade, quando já é cardiopata, a alimentação tem que ser mudada. Isso, exatamente. Antes disso, lógico, a gente sempre aconselha a usar um produto de boa qualidade. Ou que seja até mesmo uma refeição caseira, mas extremamente bem equilibrada, assim como um produto industrializado de boa qualidade, né? E os medicamentos também veterinários, eles já estão começando... Já estão, não. Na verdade, já tem algum tempo que a gente já tem medicamento pra auxiliar justamente essas cardiopatias. Prolongar a vida dele de uma forma mais saudável e melhor, né? Não se arrastando por aí, mas sim, cuidado, mesmo que tenha, também não se assustar que a gente pode ir tratando isso, né? A Vista do governo vai tevar muito, né? A Vista do governo vai teустить Jet Propиado, pois na verdade! A Vista do governo vai tevar muito financeiro, beija-se e